Só vem agradecer pela minha família transparente Que mata a nossa sede do dia a dia O Senhor me deu saúde, então vou correr atrás Dando orgulho pra coroa eu me tornei um bom rapaz Agradeço ao meu Senhor, luta com a minha família Pelo almoço de domingo, só sorriso e alegria Agradeço pelos amigos guerreiros de verdade Que tá em busca da melhor rapaz e prosperidade Só vim para lembrar que humildade é ouro Se for pra fazer metade ou meia boca, deixo pra outro Eu já vi vários subir e o meu irmão cair Mas foi a dignidade que manteve ele aqui Obrigado por não deixar nos faltar educação Independente dos problemas, a fé vai no coração E desse mundo eu quero paz, mas nó até pra trocar Espero de algum dia disso nunca precisar E se o dia eu cair, Deus vai me levantar É que já foi várias penadas, nem agora que eu vou parar Só vem agradecer pela minha família transparente Que mata a nossa sede do dia a dia O Senhor me deu saúde, então vou correr atrás Dando orgulho pra coroa eu me tornei um bom rapaz Agradeço ao meu Senhor, luta com a minha família Pelo almoço de domingo, só sorriso e alegria Agradeço pelos amigos guerreiros de verdade Que tá em busca da melhor, a paz e prosperidade Só vim para lembrar que humildade é ouro Se for pra fazer metade ou meia boca, deixo pra outro Eu já vi vários subir e o meu irmão cair Mas foi a dignidade que manteve ele aqui Obrigado por não deixar nos faltar educação Independente dos problemas, a fé vai no coração E desse mundo eu quero paz, mas nó tem pra trocar Espero de algum dia disso nunca precisar E se o dia eu cair, Deus vai me levantar É que já foi várias penadas, nem agora que eu vou parar DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Só vem agradecer